Ok, agora nós vamos criar um site usando o Google Applications. A gente vai no Google, depois clicando em Mais, escolhemos Sites. Basta efetuar o login. E agora criar um novo site. O nome do nosso site. Mas aí você pode colocar a matéria ou a disciplina que você está dando. Digamos aquela palavrinha chata. E a gente cria o site. Ok, o site está criado. Basicamente nós vamos usar duas coisas nesse site. O primeiro é criar página. E o segundo é editar página. Quando a gente clica em editar página, a gente pode editar o conteúdo, o título e o conteúdo daquela página. E aqui é tipo um editor de texto, né? Com os negritos, o tálico, colocar um link para outro site e etc. Como nós podemos também criar uma página. A gente cria uma página. A gente coloca um nome para essa página, né? E aí, a gente pode escolher também os modelos de páginas. Por exemplo, vou colocar modelo arquivo. Olha que bacana esse modelo arquivo. Esse modelo arquivo cria para a gente um local onde a gente pode mandar arquivos para lá. Arquivos do Word, arquivos de PDF, etc. Repara que a página, ela fica aparecendo aqui também. No menu lateral. Então, à medida que a gente vai criando páginas e editando as páginas que a gente cria, a gente vai fazendo o site crescer. E a gente pode ter aqui um bom repositório de exercícios, conteúdos, links, etc. para os nossos alunos. É isso.